Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer um review muito especial para vocês de um carvão muito diferente. Diferente para a gente, porque há muito tempo já se usa esse carvão e em outros países já é bem conhecido. Se você já acompanha o canal, você sabe que há uns dois vídeos atrás a gente soltou vídeo completo sobre carvões. Então se você ainda não viu, vai estar passando aqui no card, você vai lá ver. E um desses carvões eu tenho certeza que vai chamar bastante a sua atenção. E eu estou falando do White Vulcan, que é o que a gente vai fazer review hoje. E aí galera, tudo bem? O meu nome é Roberto Jurema, esse daqui é o canal Tá Azul e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile. Então bora com a gente saber tudo sobre esse carvãozito maravilhoso. Bora! Bom, como eu falei, hoje a gente vai saber tudo sobre esse maravilhosito carvão aqui, White Vulcan. E aí a gente já começa estranhando essa embalagem aqui. Vamos ver um pouquinho ela. Pá! Parece o que lembra vocês. Vamos, famosita, carvãozinho de churrasco, certo? E não é só aí que para os comparativos que aí o pessoal vai fazer. Esse daqui é um carvão que mantém aí o formato e os moldes dos carvões tradicionais de arguile. É um carvão feito para arguile, vocês podem ver aqui na caixinha, tem escrito carvão para arguile. Mas é um carvão natural, tanto na sua produção e tanto no seu formato, que eu vou mostrar aqui para vocês. O carvão White Vulcan, ele chegou aí no mercado brasileiro, trazendo realmente essa proposta de trabalhar com carvões in natura. Realmente o carvão natural para arguile. Sem um formato, sem todo o trabalho envolvido num carvão que a gente já está cansado de conhecer, que são os carvões de formato ali, o cúbico, o hexagonal, o retangular. Mais uma vez eu falei tudo sobre isso no vídeo sobre carvão, beleza? E a gente vai saber se esse menininho é bom ou não é. Bom, primeiramente vamos acender. A primeira parte que a gente faz é acender o carvão. Então fica aí com alguns takes para vocês verem como é esse acendimento, com quanto tempo a gente virou ali o carvão e com quanto tempo a gente tirou, beleza? Beleza? Uma pequena pausa no vídeo para falar de algo que vocês gostam muito, o setup. E hoje eu tenho a felicidade de anunciar o primeiro patrocinador oficial do canal. Eu estou falando da Republic, essa marca maravilhosa. Aqui com a Suisse tem Beatrice, que está dando as caras aí. É uma marca aqui de Brasília, uma marca muito foda, que vai vir com bastante novidade para esse ano, para o ano que vem. Então é uma marca que tem só a crescer, só a evoluir. É uma marca realmente incrível. Leozão, obrigado. Se vocês quiserem, a gente também pode fazer review. Death's Ten, Republic of Hookah. Um vasozinho Luna, pratozinho, acho que é o Aire. Roche Himalaia, série Gold. A piteirinha eu estou usando a Kali Rose, do Spider Money. Também para ornar com esse setup azulzinho. Bom, vocês viram aí o tempo de acendimento desse carvão. Ele é um pouquinho mais demorado que o normal, justamente pelo seu tamanho, por ele não ser regular. Você tem que ter aí um cuidado para acender ele completamente. Assim como eu falei no vídeo passado, eu vou falar bastante, citar bastante esse vídeo. Mais uma vez eu falo. Se você não viu, vai lá assistir. Como eu falei no vídeo passado, o carvão precisa acender por completo, para que ele realmente não apague no meio da sessão e que você consiga degustar a sua essência da melhor forma possível. Então, um primeiro ponto aí. Esse carvão acaba demorando um pouquinho mais, justamente pelo seu formato, pelo seu tamanho, por não ter nenhum aditivo que faça com que ele acenda mais rápido. Enfim, esse é o carvão White Vulcan e a gente precisa se atentar a esse ponto. Acendendo ele por completo, colocando no roche, a gente já sente uma diferença já no início, na hora de colocar. É um pouquinho mais complicado. Para quem realmente quer uma coisa mais prática, algo que encaixe melhor no roche, os carvões com os formatos, eles são mais trabalhados para isso, para que você consiga ajeitá-los no roche da melhor maneira. Porém, esse carvão aqui, como eu falei, é um carvão que é usado há muitos e muitos e muitos anos e tem qualidades incríveis que também devem ser valorizadas. O nível de calor desse carvão é excelente. Ele realmente produz um calor muito bom. É um calor ideal para se fumar arguilha. É um carvão que você não vai ter muito problema. Você tem que fazer o controle, como todos, mas não é um carvão que vai, pelo seu tamanho, parece que ele vai soltar uma quantidade de calor enorme, mas não. Justamente porque uma das coisas mais importantes para essa produção de calor, não é simplesmente o tamanho e sim a densidade do carvão, o quanto de material que tem ali para ser queimado. Esse carvão, ele é maior, mas ele não tem nenhum tipo de aglutinante que é usado nos outros tipos de carvão. Então, os outros tipos de carvão, os cúbicos, os retangulares, os hexagonais, eles são prensados justamente para ter aquele formato. Então, eles têm muita massa compreensada. Esse aqui não. Ele é um carvão bem poroso. Muitas vezes você consegue ver em algumas partes buracos e tudo mais, justamente porque ele não é um carvão trabalhado na sua estética, no seu formato. Ele é, sim, um carvão feito para arguile e é muito importante vocês entenderem isso, que ele é diferente de um carvão de churrasqueira. Nunca use carvão de churrasqueira para acender o seu arguile. Então, ele vai ter um formato um pouco maior, porém, menos massa compreensada. Eu tive o primeiro contato com esse carvão lá na Expo Ruca, em São Paulo, no início do ano, e eu me impressionei desde a primeira puxada que eu dei. A proposta dele é justamente trazer o menor número possível de aditivos para o carvão, deixar o carvão mais natural possível. Claro, ele é trabalhado para arguile, como eu falei para vocês. Isso faz com que o gosto esteja mais presente, então você consegue sentir mais o gosto da essência. A fumaça vai estar melhor, realmente. Então, essa é a proposta desse carvão. Eu vou falar para vocês o que eu senti, certo? O nível de fumaça, vocês já conseguem ver que é muito interessante, né? Não perde para nenhum outro tipo de carvão. E como eu falei, tem um calor que, na minha opinião, é ideal. Ele não vai queimar tão rápido a sua essência, você consegue fazer um bom controle, mesmo tendo essas peças maiores, mas você consegue quebrar, ele mesmo quebra. Você consegue, realmente, ajeitar no seu roche e dar um calor na medida certa, para você conseguir degustar a sua essência. Na parte de cheiro, eu não consigo identificar nenhum cheiro no acendimento. Em muitos carvões, a gente consegue sentir um pouco de cheiro na hora que o carvão está acendendo e tudo mais. Esse carvãozinho aqui, eu não senti nada. Ele realmente não exala nenhum cheiro. E, consequentemente, ele não atrapalha de jeito nenhum no gosto da essência. Você sente o gosto da essência muito, muito, muito fiel. Ah, Roberto, eu estou conseguindo ver aqui que ele fica todo branco e tem as cinzas aqui e tudo mais. Como é esse carvão em questão de cinzas? Bom, como eu falei para vocês, esse carvão tenta, ao máximo, manter a maior naturalidade do carvão. Ele não tem nenhum aditivo para que reduza o número de cinzas ou que as cinzas sejam mais juntas, não espalhe tanto. Então, as cinzas desse carvão são muito, muito leves. Ela voa com ar, ela realmente espalha bastante. Então, é uma coisa que, para quem fuma aí dentro de casa, é algo que vocês têm que estar ligado. Esse carvão, ele acerta muito nessa questão de trazer o mais natural possível para que você consiga sentir o gosto da essência. Porém, tem essa questão do acendimento mais demorado e das cinzas, né, bem predominantes. Entretanto, como eu falei, essas cinzas, elas são bem fininhas. Então, ela sai no ar, literalmente, ela não suja, ela não fica impregnada. Se ela cair no chão, só de assoprar, ela já some completamente, você não consegue ver vestígios, porque a cinza é muito, muito, muito fina. É um carvão que você precisa fazer, ter um pouco mais de cuidado, como eu falei na hora do acendimento, até porque ele é um carvão que acaba quebrando muitas vezes e você tem que acender outras peças e tudo mais para degustar. É um carvão que é zero indicado para os mimizentos de plantão aí. Galera que... Nossa, mas o carvão quebra muito, mas cinza, mas não dá para colocar no roche. Se essa for sua pegada, fuja desse carvão agora. Porém, se você é uma pessoa que valoriza muito o sabor e quer realmente sentir tudo que a essência tem para oferecer, esse carvão aqui foi feito para você. E você vai conseguir sentir bastante. E bom, não tem muito mais para a gente falar desse carvão. Como eu falei, ele é um carvão muito diferenciado. É um carvão que vale muito a pena vocês testarem, porque ele traz benefícios muito massas. Você realmente vai sentir o gosto da essência de uma forma incrível. A gente não está acostumado, como eu falei, eu me surpreendi desde as primeiras vezes que eu uso. É um carvão que, como eu falei, traz um pouco mais de trabalho e cuidado. Então, não é um carvão que eu uso continuamente. Mas, para você que está degustando sozinho agora na sua casa, em quarentena, quer experiências diferentes, é um carvão que eu indico bastante. Então, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Espero que vocês adquiram esse carvão. Vocês podem adquirir lá na página deles, no Instagram. Vou estar deixando aqui embaixo. Provem, bota aí embaixo se vocês já utilizaram esse carvão, o que vocês acharam. Se vocês estão com curiosidade e tudo mais, eu posso trazer um vídeo comparando ele fielmente com outro carvão, enfim, de uma marca qualquer, né? Mas o carvão padrão que a gente está acostumado, o hexagonal, posso trazer para vocês. E é isso. Deixem seus comentários. Não esquece de deixar o seu like. A gente está trazendo aqui dois vídeos por semana. É bastante trabalho, mas a gente adora o que a gente precisa. Deixa seu like também pelo novo patrocinador do canal. Vai lá no Instagram deles, também vou estar deixando aqui embaixo. Curte lá, segue lá. Vem novidade por aí. E, bom, é isso. Ficamos por aqui. Não sei se já falei, mas se inscreve no canal também. Importante. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos. Segue nossas redes sociais. Estão passando aqui embaixo. Para vocês acompanharem o Making Off, as postagens que a gente está fazendo semanalmente também, sobre conteúdos diversos. Então, está bem legal as redes sociais. A gente está fazendo um trabalho bem massa lá. Então, acho que vocês vão curtir. Beleza? Fica aí a dica para vocês. E é isso. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Tchau. Tchau. Tchau.